A Câmara Municipal de Piuí ficou lotada para a realização do 2º Seminário de Combate à Violência contra a Mulher. Durante o evento, foi feita uma mostra de cartazes e realizada diversas palestras e orientações. O evento superou as nossas expectativas, tivemos um público muito significante aqui presente e foi muito bom. O 2º Seminário foi organizado para pensar com a sociedade civil e com os serviços da rede intersetorial. A questão que envolve a violência doméstica contra a mulher. Esse trabalho é mesmo para conscientizar e a gente pensar algumas estratégias em que a sociedade de Piuí pode fazer para combater e conscientizar a população sobre o assunto. Esta é uma iniciativa da campanha Agosto Lilás e conta com uma rede de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar. Esta rede é composta pelas polícias civil e militar. O poder judiciário, além de secretarias municipais, como a de assistência social. Somente até junho de 2023, o número de mulheres que tiveram algum direito violado e que foram atendidas pelo CREAS em Piuí impressiona. Ao todo, são 326 vítimas em apenas seis meses. Neliane Silva, coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, explica como é feito o serviço do CREAS. Ele faz o serviço de acompanhamento das mulheres que são vítimas de violência aqui em Piuí. Ele atende as mulheres por demanda espontânea e as mulheres também que vão encaminhadas pelos serviços da rede e também encaminhadas pelo Tribunal de Justiça. Essas mulheres são acompanhadas por uma equipe técnica composta por assistente social e psicóloga e participam também de atividades em grupo. Nós temos um grupo intitulado Grupo Bem Me Quero, Bem Me Faço, que também é um grupo autogerido por essas mulheres com o suporte dessa equipe técnica. Karen Ellen, delegada de Polícia Civil de Piuí, explica que há diversas formas de violência. Tem a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual. Então depende de cada crime. Aqueles crimes que deixam vestígio, como por exemplo a violência sexual, a gente encaminha a vítima para o IML. Ela faz o exame de corpo de delito para verificar vestígios ali da relação sexual, bem como nas agressões físicas também, porque tem os hematomas, tem as feridas. Porém, crimes, por exemplo, como a violência psicológica. A gente pega o laudo psicológico que a vítima tem ou então receituários que os médicos recomendam. Toma remédio contra a ansiedade, que também configura ali uma violência psicológica. Ou até mesmo a palavra de testemunhas que vem, que a pessoa fica por vezes muito nervosa, tem dor de cabeça, fica trêmula, suando. Tudo isso são características de que a vítima passa por um processo psicológico bastante intenso na sua psique. Então, depende do tipo de crime, uma violência moral, por exemplo, a pessoa foi injuriada, tem uma câmera, filmou aquela agressão, aquela injúria. O que serve também para outros crimes, no caso a filmagem. Isso tudo é usado como prova, uma testemunha, uma gravação. Às vezes a vítima está sendo ali violentada, ela mesma pega o celular e começa a filmar. Tudo isso são formas de provas que a pessoa fornece para nós, para a autoridade policial, que embasa toda a ação penal posterior no Poder Judiciário. Para evitar a violência doméstica e familiar contra a mulher, Piuí conta com o trabalho da Polícia Militar, que é liderado pela Cabo Andresa. Nós aqui em Piuí, a gente conta com a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, PVD, que é composta por eu e o Cabo Gabriel. Essa patrulha visa o quê? Após o atendimento, a mulher registrar o boletim de ocorrência de Maria da Penha, nós vamos até na casa dela. Quem registra é a viatura de hora, a viatura que está trabalhando. Eu e o Cabo Gabriel atuam como segunda resposta. Nós vamos até a casa dessa mulher, faz uma visita para ela, apresenta o programa. Esse programa, o objetivo é o quê? Acompanhar essa vítima, proteger essa vítima, mostrar que ela não está sozinha. O Poder Judiciário é outra parte envolvida nesta rede de proteção e combate à violência contra a mulher. É o que explica o juiz de Piuí, doutor César Iotti. O Poder Judiciário tem grande influência, porque sem o Poder Judiciário não consegue se combater isso. É a rede que protege a mulher da polícia, polícia civil e o Poder Judiciário, que ajuda a aplicar as leis em defesa das mulheres a combater a violência doméstica. Tá certo. E qual é a proteção que o Poder Judiciário oferece a elas? Acho que a mais conhecida de todas é a medida protetiva. A medida protetiva agora, ela ajuda a mulher a evitar que seja novamente agredida. Então, acho que todo mundo conhece essa medida protetiva que é dada em favor à mulher. Tá certo. E os direitos delas em relação ao termo jurídico? Bem, primeiramente, acho que quando a mulher for fazer uma audiência, ela está com medo da pessoa, do seu agressor, ela pode informar o juiz que ela não quer falar na frente desse agressor. Então, existe uma previsão legal em que ela pode ser ouvida sozinha pelo juiz, promotor e advogado, sendo que o agressor saia dessa sala e ela pode prestar seu depoimento mais tranquilamente na sala de audiências. Há diversos canais para denunciar a violência contra a mulher. É importante frisar que todos são feitos de forma anônima. O Disque 100, 181, o 190, pode procurar a gente também. A própria vítima pode denunciar como, às vezes, um vizinho, né? Um vizinho está escutando a vizinha brigar, o marido agredir. Pode ligar para a gente também, que a gente vai até o local. Se não se denuncia, o agressor não vai nunca ser penalizado. Então, ela tem que denunciar essas agressões. Obrigado.